Mas aí em Brasília, perguntei, ou qual lei é a maior? Se a lei é quilombola, é a lei mineral, sabe? Eles não souberam mais responder. Porque se uma lei está na Constituição, que a terra é dos quilombolas, então vamos respeitar a terra dos quilombolas, sabe? Porque a mineração, ela não dá a bem dizer nada para nós aqui. Felicidade está aqui, eu estou bem feliz porque não vou sair daqui. Felicidade está aqui, eu estou bem feliz porque não vou sair daqui. A gente vive aqui porque Deus é bom, mas a gente luta muito para viver, mas Deus o livre. Olha a mineração, a mineração está tentando correr o portal que está acabando com tudo. A copaíba que o pobre tirava, eles já acabaram. A madeira dele, ela está acabando. Com que que os filhos, os netos, os tetere-netos vão fazer seu trabalho? Com nada, porque eles já acabaram com tudo. Na década de 70, aí começou a ter umas mudanças aqui na região, aqui do Alto Trombeta. Aí começou a entrar já algumas empresas, né? Empresas mineradoras. Por exemplo, a mineração Rio do Norte, na década de 70, ela chegou aqui para a região e que tomou, às vezes, o espaço de várias comunidades que viviam. Por exemplo, a Boa Vista Trombetas, ela chegou e se instalou bem próximo à comunidade Boa Vista. Que o local onde é o porto da mineração Rio do Norte, era local onde o pessoal do Boa Vista trabalhava, né? Fazendo roça, tinha uns lagos lá onde eles pescavam. Os produtos que eles usavam da floresta, aí eles não tiveram mais condição de fazer com a entrada da mineração Rio do Norte. Hoje, com essas empresas que a gente está vendo que está chegando, está se localizando aqui, praticamente na área que a gente convive, aí é uma preocupação também que a gente vem tendo na cabeça para a gente ver se consegue um lugar que a gente convive, que a gente tenha os direitos da gente reconhecida. Nós, há muitos anos, a gente morava no local, mas a gente não dizia mesmo, eu sou dono desse lugar, porque sempre tinha o seu fulano de tal e dizia que era dono daquele lugar. Por exemplo, lá no Abuí, a gente morava lá há muitos anos, mas as pessoas sempre diziam que, ah, aqui é do seu Paraguaçu, é do seu Machado, que eram os donos de lá que diziam ser dono daqueles lugares. Aí a gente conseguiu se organizar em associação e lutar pela titulação e demarcação das terras. Que aí a gente estando com o título em mão, aí a gente está seguro, a gente só sai de lá se quiser sair, mas se eu sair fica meu filho, meu neto, meu bisneto, e lá naquele lugar, então é nossa. E a vantagem nossa do Remanescente de Quilombra é que a gente tem um título coletivo. Então, um título para todos os quilombolas daquela comunidade ou daquela região lá, daquele território. Então, é para todos. Assumes que nossos comerços tive, hoje nossa geração não tem mais. Através da mineradora, porque, na verdade, como eu sempre digo, a nossa cultura aqui, nós não fomos criados comendo frango, comendo boi, não tinha. Era carne de mato, era peixe. E através da mineradora, hoje, ninguém sabe aqui fazer roça. Agora é tudo no dinheiro. Se tiver o dinheiro, come. Se não tiver, não come, porque tudo tem que ser comprado. É totalmente de casa, mas de vez em quando, só para dar o alimento para nós, entende? Porque nós temos irmãos mais novinhos, assim, a gente tem que alimentar. Porque os pais da gente, às vezes, quando a gente tem um filho mais velho, assim, eles já deixam por conta dos filhos, já. Nós já que sustentamos eles. Agora os pais ganham o dinheiro para trazer os ranchos da cidade, comprar arroz, feijão, essas coisas de alimento para nós. Nós já dá a comida, a carne, o peixe, essas coisas que ele dá, nós damos para eles. Ele nos ajuda eles na roça. Assim, nós vamos levando a vida aqui. Os jovens daqui não queriam ficar aqui todo o tempo no roçado, dispensaram. Falaram para a tia, para as avós que eles queriam estudar, fazer uma faculdade. Aí eles começaram a estudar na mineração, começaram aqui, foram para a mineração, fizeram o ensino médio para lá, né, e aí eles pensavam em uma faculdade. Aí foram se afastando daqui, morando aqui, sim, mas estudando fora. E aí parou o roçado, parou mais o roçado. Tem alguns que dá fase, uns com um padre meu que dá fase, mas parou mais. Para terminar, fazer uma faculdade em região de emprego, se tem alguma coisa na vida, porque aqui a vida não é fácil, não. Tem que trabalhar mesmo, para sobreviver. Já sou dessa idade, mas ainda estou fazendo minha roça. Pois é, meu lugarzinho é aqui. Daqui eu só saio depois de morrer, que me levou para o somitério. Aí eu saio, mas durante isso eu não saio daqui. E agora, quase. Porque aqui é o meu lugar, né. É uma terra onde nós nascemos, nós se criamos. Já criei meu filho, estou criando meu neto, meu bisneto aqui. E eu sou feliz por isso. Que eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? Já tenho tantos filhos, onde é que eu vou morar? Isso, o governo tirar daqui para levar o negro para a cidade, o negro vai morrer desde junto. É um transtorno muito grande, que nem isso. É um transtorno muito grande.